E a receita que a gente vai fazer hoje é um bolo Red Velvet. Ele fica super lindo com aquela cor avermelhada e é muito gostoso e é simples de fazer. Então vamos para os ingredientes. Então a gente vai começar preparando a massa do bolo e lembrando que a lista com os ingredientes certinha eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É só clicar e mostrar mais. E ele não é um bolo difícil de ser feito, só que você tem que tomar muito cuidado na hora de estar usando os ingredientes para eu estar usando tudo certinho para não interferir no resultado final. Então vamos começar. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou pegar o leite, que é o leite integral, e eu vou misturar o vinagre e o extrato de baunilha. E a gente vai deixar essa mistura líquida descansando. Agora a gente vai peneirar a farinha de trigo, o bicarbonato, o fermento, o cacau em pó e vai reservar. Então a gente já peneirou aqui os secos, aqui a minha parte líquida também já está misturada e reservada. Agora a gente vai bater a manteiga, que é muito importante, ela está em temperatura ambiente junto com o açúcar. A gente vai bater isso aqui muito bem, até ficar bem fofinho. Quando tiver já aquela mistura bem homogênea, a gente vai acrescentar os ovos. Um, aí dá uma batida, acrescenta o outro, bate mais um pouquinho. Em seguida a gente vai acrescentar o corante em pó. Vou estar usando uma forma de 21 cm, se eu coloquei em papel manteiga aqui no fundo. E já pré-aquece o seu forno a 170, 180 graus. E o bolo vai ficar aproximadamente uns 40, 50 minutos. E já pré-aquece o seu forno a manteiga aqui no fundo. Depois que estiver bem homogênea a mistura da manteiga, do açúcar, o corante e os ovos, a gente vai começar colocando os secos e intercalando com o líquido. E aí 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 Música 10 minutos no forno, vocês fiquem de olho na casa de vocês, porque o tempo pode mudar, dependendo do forno de cada um, mas faz o teste do palitinho, assim que ele sair seco o seu bolo já está pronto, agora eu vou esperar ele esfriar completamente, enquanto isso a gente vai preparar o recheio e a cobertura do bolo. Para o recheio e a cobertura eu vou estar precisando de cream cheese, açúcar de confeiteiro, manteiga sem sal e extrato de baunilha, a quantidade eu vou deixar aqui embaixo. E é muito importante o cream cheese e a manteiga estarem em temperatura ambiente, então eu vou começar batendo a manteiga com açúcar, batendo muito bem até ficar um creme bem fofinho. Depois que tiver bem fofinho esse creme, eu vou acrescentar o cream cheese e é bom ele estar assim em pedaços, vocês dão uma mexidinha antes de estar incorporando e é só até misturar. Depois que colocar o cream cheese não precisa ficar batendo muito, para bater bastante é só aqui. Aí depois a gente acrescenta esse, dá mais uma mexidinha, o extrato de baunilha e a gente vai reservar na geladeira. Tchau! 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 Agora é só deixar gelar por uns 30 minutos e depois a gente já vai estar usando. Agora que meu bolo já está frio, eu vou cortar ele em 3 partes, porque eu quero 3 partes de bolo e 2 de recheio. Essa parte de cima a gente vai cortar e vai reservar porque a gente vai estar usando depois na decoração. E agora para montar o bolo, eu vou montar ele dentro da própria forma que eu assei o bolo. Eu vou colocar plástico filme, vou colocar uma camada de bolo e uma camada de recheio. Uma camada de bolo, uma camada de recheio e depois eu vou levar para gelar por 30 minutos. Aí eu vou tirar e terminar de decoração. Agora o topinho do bolo, você resiste para não comer porque ele é muito gostoso. A gente vai fazer ele ficar tipo uns farelinhos assim, que a gente vai passar isso aqui tudo em volta do bolo, que ele vai ficar com um efeito bem legal. E para isso eu vou usar uma peneira e vou passar aqui na peneira para mostrar para vocês. Só para lembrar, eu dividi o creme em 3 partes para estar usando 2 no recheio e 1 parte na cobertura. Agora que eu já passei a cobertura no bolo, a gente vai vir aqui com os farelinhos do bolo e a gente vai começar a jogar em toda a lateral do bolo e depois na parte de cima. Então vocês pegam assim, pode pegar uma quantidade boa do bolo e a gente joga e dá uma leve pressionada. Eu vou mostrar para vocês como que faz. Hey boy, what you're trying to say? You made this cake, it's so delicious. Yeah, I saw it in this magazine, it's number 13. Not superstitious. You said and then, an awkward silence came around. Cause we never had been on our own. Red house painters had just stopped playing. Kitchen walls are hanging out my thoughts. Cause we never had... O bolo está pronto, daqui a pouco eu vou cortar ele para vocês verem como ficou. E eu quero agradecer ao chefe César Likiu que me cedeu essa receita. Quem quiser conhecer melhor o trabalho dele, vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Experimente esse bolo, ele fica muito gostoso. E não se esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Compartilhem o vídeo, deixem um joinha e até a próxima. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.